É, pegou com vontade. Pegou de casa lá. Pegar. Delírio, delírio. Ai! Ai! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu punho. Ai! Puxa, muito. Ai! Ai! E aí, pessoal? Beleza? Pessoal, hoje estou aqui para a gente bater um papo a respeito da ferroada, da raio que aconteceu esse incidente comigo. E olha aí, pessoal, com quem que eu estou aqui, dona Wanda. Dá um alô para a galera aí. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui num lugar diferente do que vocês têm o costume de ver a gente, mas foi necessária essa parada aí por um tempo, mas em breve teremos vídeo aí. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar fazendo a pescaria. E olha aí, pessoal, onde a gente está aqui, na beira da nossa criação de peixe. Ó, olha aqui. Esse aqui, pessoal, é mansinho, ó. O peixinho está gordo. Aí, pessoal, tem tambaqui, tilápia, tambacu. Muito peixe aí. Pirarucu, pirarara. Beleza, pessoal? A gente vai bater um papinho aí a respeito do que foi acontecido lá. E eu quero, desde já, pessoal, agradecer o carinho de cada um de vocês. Uns comentários. Muitas pessoas desejando aí melhoras. E orando por nós, né, Wanda? Exato. Agradeço de coração aí. Tá bom, pessoal? Desde já eu peço a sua companhia. Vamos bater esse papinho. Ai, molhou tudo. Levou tudo. Meu Deus do céu. Molhou minhas coisas todas. Olha o peixe aí pisar aí. Ei, molhou as coisas da câmera toda. Parece um tempo. Pessoal, eu nunca vi disso, não. Jogou tudo pra cima. Olha aí, pessoal. Ai, meu Deus. Onde eu levou ela de volta? Pra você que tá chegando agora no vídeo aí, não tá sabendo o que aconteceu, há mais ou menos 10 dias, 10 ou 12 dias. 12 dias, mais ou menos, pessoal, atrás, fomos fazer uma pescaria, eu e Dona Wanda. E aí, lá, a gente tava se divertindo bastante, brincando. Um certo momento lá, a gente fisgou uma raia, deu trabalho pra tirar, eu me cansei muito, mais ou menos uns 40 minutos, né, pra tirar a raia. Mais ou menos isso daí, pessoal. Eu botei no vídeo rapidinho, mas demorou uns 40 minutos. Eu me cansei, assim, fisicamente bastante. O mar, como vocês viram, ele tá muito revolto. E aqui na minha região, aqui, como a gente tá acostumado sempre a pegar a raia, então eu fui um pouco, assim, desplicente na hora ali de manusear a raia. E acabei aí me machucando, machucando feio. Queria até comentar com vocês a respeito disso daí, pessoal. Pra vocês que faz pescaria de praia ou no rio, quando pegar um bicho desse daí, pra você ter o máximo de cuidado. Eu aqui no canal nunca falei com vocês que eu sou profissional de pesca. Sempre fui pescador, amador. Inclusive, na minha carteirinha de pesca, ela vem escrito lá, pescador, amador. Tanto a minha carteirinha de pesca, quanto a de piloto aquático. Ela também vem, a carteirinha de embarcação, ela vem também dizendo ali, piloto, amador. E eu também sou pescador, amador. Nunca fui profissional. Muita gente nos comentários dizendo, Delan, você é um profissional, vai acontecer isso. Pessoal, infelizmente, acidentes acontecem. Até mesmo com profissionais. Com profissionais também, com certeza. Mas eu nunca falei pra vocês que eu era profissional da pesca. Sempre falei com vocês que eu tava aprendendo junto, junto com vocês. A gente tá crescendo junto, aprendendo, um com o outro. E tenho aprendido com vocês. Muitas pessoas vão lá nos comentários, deixa. Delan, faz assim, que você vai se dar melhor. Pescaria, faz isso, faz aquilo. A gente vai trocando essa experiência. Muitas pessoas aí me crucificaram nos comentários. Eu tinha que tomar até uma ferroada mais forte. Que eu tinha que acontecer uma coisa comigo pior. Mas já é maldade. É maldade. A palavra de Deus, ela nos diz a respeito dessas pessoas. E Deus perdoa o tempo da ignorância. O cara chegou a comentar aí abaixo, que eu tinha que tomar uma ferroada na cara. Você não tem noção da dor que eu senti. E hoje, graças a Deus, eu não tô sentindo mais dor. Eu cheguei a tomar remédio até a base de morfina pra passar a minha dor. Né, Ana? E normalmente quem toma esses medicamentos assim, a base de morfina, é quem tá com câncer, gente. Tá terminal. Onde todos os medicamentos não dão mais efeito. Já não tá fazendo mais efeito. Sente muitas dores e aí dão em morfina pra poder medicar a dor. Já, já, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha perna. A gente, o que a gente passou, né? O Dan não pode dizer mais isso porque ele foi o que sentiu a dor ali, né? A gente não deseja isso pra ninguém. Porque o desespero de ver ele ali com aquela dor. E isso aconteceu mais ou menos uma e pouca, duas horas da tarde. E aí até chegar no pronto-socorro e ali coisa. Mesmo assim, tendo tomado uma injeção ali que até então seria a mais forte que seria o trauma. A médica lá que me atendeu, ela falou, vou te dar um remédio aqui bem forte. Deu até uma injeção nas nada. E ela falou, esse remédio é bem forte, vai passar a sua dor. Mais nada de a dor passar, pessoal. Cheguei em casa, dizendo, pelo amor de Deus, Wanda, preciso tomar um remédio. Foi aonde eu, conversando com um amigo meu aqui, Denilson, Denilson Maciel, que ele até, ele é fisioterapeuta, ele trabalha na farmácia aqui do hospital. E ele falou comigo, Delano, você consegue pedir um médico aí pra te dar um remédio à base de morfina que pelo menos vai conseguir melhorar um pouco, amenizar a sua dor. Foi aonde eu fui lá e vi isso daí, pessoal, consegui o remédio. Mas a dor é muito forte. Eu não consegui dormir. A gente não deseja isso pra ninguém, né? Com certeza. E a gente, como eu tô falando, pessoal, a palavra de Deus diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Então essa pessoa não sabe o que tá falando. Não tem noção da dor, né? Não tem noção da dor, do que eu passei. A gente, quando tá pescando ali, você não escolhe o peixe que você vai pescar, ainda mais no mato. No mato tem uma infinidade de peixe, de espécies de peixe, que você não sabe o que você vai pegar ali, entendeu? Então eu não escolhi fisgar a raia. Eu, como eu tenho o canal, eu tento transmitir pra vocês o perigo que é, como eu falei ali no vídeo. É perigoso pegar uma raia dessa, cuidado com o ferrão. Eu tava explicando. Mas como eu falo pra vocês, eu tava já um pouco esgotado da briga com o peixe. Como o mar ali tava muito revolto e tinha que ir lá, voltar toda hora pra poder apanhar o peixe. Eu fiquei uns 40 minutos brigando com o peixe e acabei me relaxando. Abaixei do lado do peixe. Ela tava quietinha, né? É, ela tava quietinha. Eu pensei que ela já tava bastante cansada também, mas não. E não pode fazer isso. Sempre tá de olho no rabo do peixe, mantendo a distância do peixe. E eu não fiz isso, pessoal. Tendo prudência, né? E isso aí, como eu falei no vídeo, serviu até de lição. Tanto pra mim, quanto aquelas pessoas também que peçam e que assistiu o vídeo. Ao manipular um peixe desse aí, tem que ter o máximo de prevenção possível. Não deixar seus filhos chegarem perto, sua esposa. Até no vídeo eu falo, manda, não vai lá não. Deixa que eu vá lá pegar a raia, porque eu fiquei com medo de ela se aproximar. Não chega perto não. Peço a vocês pra tomar o máximo de cuidado possível. Como eu falei, eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês. Muitas pessoas falando o que fazer. E vai tá orando por mim, que tá orando. E eu agradeço de coração a vocês. Uma coisa que nós fizemos errada lá na hora, a respeito dos primeiros socorros. No vídeo eu mostro a vocês eu jogando água gelada. Pedi ronda pra gente pegar água gelada. É que a água não tava nem tão gelada, mas tava fresquinha, né? É, é a água que a gente levou pra beber. E eu joguei em cima. Pra lavar, tirar a areia. E depois eu conversando com o médico, que falou que o procedimento correto é você jogar água morna, água quente, em cima do local, que você vai, tipo assim, paralisar a toxina que ela libera através da ferroada, entendeu? E eu colocando a água gelada, eu dou mais força à toxina. Então, a dor aumenta, espalha mais força. E também ela costurou, pessoal. Ela deu ponto. E não pode, nesses casos, assim, o ideal é você largar o ferimento aberto pra tentar escorrer essa toxina, o veneno e a gosma. Que ela tem uma gosma. Na hora que eu tirei, ficou tudo dentro da carne. Tanto a toxina como essa gosma cheia de bactérias, que é um peixe que transita no fundo do mar, né? Também foi errado isso. E quando vocês houver de algum caso desse tipo, vocês informam a pessoa, não, você tem que jogar água morna. Até o mais quente possível, que a pessoa aguentar a pele. E a dor, pessoal, infelizmente, menos de 24 horas, você não vai passar essa dor. Eu tive que passar a noite em claro, eu e Wanda. E deu febre, dois dias. Muita febre. Dois dias de febre. Febre de tremer mesmo, de muita febre, pessoal. E não passar os remédios. Tomar remédio. E não passar, não passar a febre. Foi onde eu fui no pronto-socorro aqui da minha cidade. E lá o médico, a primeira coisa que ele fez, ele falou, rapaz, nesse caso, tem que deixar aberto. Foi onde ele retirou os pontos. Me passou dois antibióticos, né? Até então, ele só estava fazendo o uso de medicamento. É, de analgésicos. E eu tomei. Graças a Deus, a infecção não piorou. Ela estabilizou e diminuiu. Hoje, eu já não estou tomando mais remédio para dor. Só estou tomando um antibiótico. Ele me passou para tomar há 15 dias. Vou estar mostrando a você como é que está hoje a minha pena após já 12 dias. Então, você que não gosta muito de ver, já dá um pause aí, dá um pulinho no vídeo, que eu vou estar mostrando a vocês aqui, beleza? Apesar de não estar uma coisa, uma ferida assim, coisa feia, né? Mas... Olha aí, pessoal, ó. Como é que está a situação, ó. Vou mostrar a vocês, ó. Que ainda está inflamado. Ó. Você aperta, ó. Limpar aqui, pessoal, que fica... Eu falei com vocês, está aberto. Esse branco ali, pessoal, é tipo que a toxina do peixe, ela vai necrosando, né? A pele em volta, onde entrou, ó. Olha aí, ó o buraco que deixou, ó. Está vendo aí, pessoal? A perna estava toda vermelha, pessoal. Hoje, ela está concentrada mais ou menos aqui, ó. O ferrão, ele entrou mais ou menos até aqui, pessoal, ó. Você vê que eu estou com tipo um hematoma, ó. Aí, ó. Está vendo? Ele entrou mais ou menos até aqui, assim, ó. Dali até aqui, assim. E, pessoal, eu não sei dizer a vocês se o que eu fiz também foi correto em retirar o ferrão. Mas, na hora lá, eu fiquei com muito medo de a raia, ela se sacudir. A minha ação naquele momento ali foi retirar aquilo ali, pessoal. Graças a Deus, não afetou nenhuma artéria minha. Se tivesse afetado uma artéria, com certeza, hoje, eu não estaria aqui para falar isso com vocês. Nessa hora, tem que ter calma. Eu já passei também por momentos muito difíceis na minha vida. Esse aí só foi mais um. É, palavra de Deus, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Então, a gente entende, né, que... E não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas, o motivo. E eu creio que Deus, Ele é poderoso para transformar toda a tragédia em bênção. E tudo que isso que eu estou passando é um aprendizado não só para mim, mas para todos vocês aí. Minha perna está desse jeito hoje aí. Ó, graças a Deus está melhorando. Logo, logo, vou estar podendo estar pescando. Pessoal, desde já, eu quero agradecer a vocês mais uma vez e agradecer primeiramente também ao nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem nos acompanhado e a gente pede a companhia dEle. Vou estar fazendo uma live no Instagram. Vou pedir a você também que ainda não me segue lá no Instagram. Vou deixar aí, é o derlanmorais, arroba o derlanmorais. Me segue lá no Instagram. Vou ver se eu consigo fazer uma live com vocês lá essa semana. E lá vocês vão poder tirar algumas dúvidas, perguntar. A gente vai trocar algumas ideias. Né, amor? É, não só a gente falar, mas ouvir vocês também. Isso daí. Isso é bom. A gente faz isso aqui com muito amor e carinho para cada um de vocês. Hoje a gente já não tem capacidade mais de responder a todos os comentários, mas a gente lê todos. Todos os comentários são lidos. E a gente lê, coloca lá o joinha, o coraçãozinho em cada comentário. É isso aí, pessoal. É muito bom saber, assim, que vocês estão nos acompanhando. E é muito bom, assim, a gente poder estar unido como família, né? Podendo fazer o que gosta, né? Acompanhando o marido no que ele gosta. Falar nisso, as crianças não estão aqui, né, gente? Falaram com você. Hoje é domingo, à tarde. Nós estamos aqui tomando um cafezinho da tarde. As crianças foram passear com o tio. Só está nós dois, né, Vânia? É, por isso que vocês estão me lembrando. Por isso que a gente está sentindo falta das crianças. Era para até ter comentado desde o início. Nossos filhos é bênção para nós. Essa é a herança do Senhor que nos é confiada. Nós somos gratos para os nossos filhos. É bênção. E você também, que tem seus filhos aí, sabe que é bênção de Deus na sua vida. E a família é projeto de Deus. E Ele ama essa unidade em família. Deus abençoe você mais uma vez. Sua casa, sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos. Que o sonho de Deus se realiza na vontade dEle, que é bom, perfeito e agradável na sua vida. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, pessoal. Foi embora. Foi lá. Foi lá.